Deixa eu só falar uma coisa para vocês, vocês que, enfim, ouvem esse discurso de mamata, vocês têm noção da quantidade de militares da ativa e da reserva que estão ocupando cargos nesse governo? Você tem noção que vários desses cargos são o de membros de conselhos de administração de empresas onde o governo pode indicar um membro para o conselho de administração? Você sabe quanto ganha o membro de um conselho de administração? 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Você sabe quanto trabalha o membro de um conselho de administração? Às vezes três horas por mês. Tem mês que nem trabalha porque não foi convocado. E você sabe o que é o trabalho dele? Muitas vezes ficar sentado numa reunião ouvindo. Provavelmente mexendo no celular, respondendo mensagem de WhatsApp. Você sabe o que é você receber um caminhão de dinheiro do governo de ajuda, que foi o que os bancos receberam? Um pacote que ele anunciou, Paulo Guedes, um trilhão, um trilhão e duzentos bilhões de reais que era o que tinha disponível. Eles nem usaram tudo porque não dava para usar tudo e não repassaram. Não repassaram para os seus clientes que precisavam de crédito. E ganharam no ano passado, o pior ano da crise. Eles ganharam recordes de lucros. Os quatro maiores bancos do Brasil juntos quase 100 bilhões de reais de lucros. Você já viu quem está ocupando os cargos de ministro? Você já viu? Mas você se lembra de vários, né? Você se lembra, por exemplo, do Pazuello, que era um general de logística, que tocou o Ministério da Saúde. O Ministério Multibilionário, no momento de maior crise da saúde no Brasil, e não entendia nada de nada de nada do assunto. E naquele momento foi o momento que mais morreu gente no Brasil. Você sabia que o número de multas que o governo deu para aquelas pessoas que não respeitam as leis ambientais desse país e saíram destruindo, desmatando, o que foi recorde de desmatamento, o número de multas caiu para zero em alguns períodos desse governo, algo que nunca tinha acontecido antes, para zero, para zero, zero, zero. Você sabia que esse governo é o governo que pressiona para as terras que foram griladas na Amazônia serem entregues a preço de banana, de graça praticamente, para as pessoas que roubaram essas terras? E na lei ainda está, ali escrito na lei, que as pessoas podem até um terreno gigante fazer a autodeclaração. Ou seja, ele mesmo dizer, não está tudo bem, eu sigo todas as leis ambientais, pode me dar aí o certificado, que eu estou em dia com tudo. E meu amigo, tu acha que Mamata, Mamata é o cara ali que fez uma peça de teatro? Você acha que Mamata é o cara que pegou o dinheiro que nem do governo? A tal da Lei Rouanet que tu critica, tu nem sabe o que é a Lei Rouanet. É o dinheiro de uma empresa que ela teria que pagar de imposto, e ela abre mão desse imposto para poder financiar um projeto cultural que tem que cumprir um zilhão de regras e mostrar um zilhão de comprovantes. Agora, isso você chama de Mamata. Agora, as centenas de bilhões de reais de incentivo fiscal, porque o governo abre mão de receber imposto de um monte de empresas gigantes que estão no Brasil, várias delas até multinacionais, sem nenhuma comprovação de que esse dinheiro cai na mão do trabalhador, isso você não chama de Mamata. Então, é importante, porque às vezes uns termos ganham tanta força, ganham tanta força, que eles passam a ser ditos naturalmente e se tornam verdades. Esse é o governo da Mamata. Como nunca existiu no país, se Mamata quer dizer você ter privilégios que você não merece, se Mamata quer dizer você ter privilégios que você não merece, Bolsonaro é o comandante do governo onde existiu a maior Mamata no país. Eu vou terminar, eu vou terminar dizendo o seguinte, Paulo Guedes, o ministro da Economia, tem uma conta em Paraíso Fiscal, onde não se paga imposto, onde você não tem que dizer de onde veio esse dinheiro, onde é que você está aplicando, onde você diz que tem uma empresa, mas é uma empresa que não faz nada, só para ter uma casca e ninguém conseguir olhar dentro, onde você não gera nenhum emprego no Brasil, e ele é o ministro da Economia, e com a desvalorização do real, ele ganhou uma fortuna porque o dinheiro dele está em dólar, e ele ainda é ministro da Economia. Meu amigo, o que é Mamata e o que não é Mamata? E qual é o verdadeiro governo da Mamata? Pelo amor de Deus. Então é importante a gente desmistificar, porque senão fica parecendo que é Mamata, é o cara que fez uma peça, tem 50 pessoas empregadas no negócio, o cara conseguiu levantar 200 mil reais para fazer a peça, todo mundo trabalha ali ganhando 1.500 reais por mês, 2 mil reais por mês, no final tem que botar dinheiro do bolso para fechar a conta, aí esse é a Mamata. Agora o general, amigo do rei, que está sentado num conselho de administração ganhando 300 mil reais por mês, esse não é Mamata. Esse não é Mamata. Por quê? Não, porque aí é gente séria, entendeu? Não, Paulo Guedes, o cara estudou em Chicago. Então é importante a gente qualificar isso, professor. Aliás, a gente tem um exemplo disso que a gente está falando, que são os shows dos sertanejos nos pequenos municípios. Aí isso é outra história, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas a Mamata, você tem toda a razão. Foi um termo utilizado, e aí tem uma genialidade do mal nessa história, porque pegou mesmo, pegou essa história de Mamata, né? Acabou a Mamata, né?